Hoje vou-lhe ensinar a fazer esta estrelinha de molas. Vamos precisar de 8 molas de cola quente. Pente, tesoura, cordela, pente, cola branca e pincel, jornal, glitter. Vamos começar por desmontar as molas. As molas de madeira desmontam-se muito facilmente. Vamos colar as costas de umas com as outras, assim. Agora vamos colar estas partes todas, assim. Umas as outras, nesta parte da mola, esta aqui. Outra, no meio de estas, assim. Fazer uma argola com o fio, cola no recipiente e vamos pincelar a estrela em toda a volta. Agora, vamos recar-se com o lito. Sacudir o chefe. Aqui temos a nossa estrelinha. Tchau. 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 Tchau.